Fala galera, chegamos pra mais um vlog tertuliano, tô quase babando, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, aqui no pedágio, um pouquinho de fila, eu acho, vou chegar em cima do horário, São Paulo, segunda-feira, trânsito, quem mora em São Paulo sabe como é que funciona, né? Vambora! Teu amor é essencial pra mim, teu amor é essencial pra mim, meu coração já foi ferido, mas tua presença... Olha só, assim que terminar de ver esse vlog, já entra aqui ó, e já vai pra minhas músicas no Spotify, no Deezer, e é isso aí, vamos pra cima! Acabei de chegar na emissora, pra gravar, bora gravar, chegamos agora, ó quem tá aqui ó, Guilherme, fala Guilherme, tudo bem, dá um salve pro canal Guilherme, prazer enorme, hoje a gente vai ter música boa aqui na Rede Gosp, não perca! Tá ligado já, e sempre fala bem pertinho lá, fechou, chegamos, 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 olha só, uuuuuh, que maravilha, maravilha, chegamos aqui, Keyla, famosíssima, abençoada, oi Keyla! Tô ao vivo aqui, vou filmar pra vocês verem! Que querem ser usada? Essa aí, eu pedi patinho moído, mas pode ser qualquer uma que tiver, tá? Encerramos o programa aqui galera, que programa incrível, tudo de bom pra você, Marcelão! Tudo bom prazer, ó, o seu talento é a voz, o meu aqui! Gente, olha esse, olha isso aqui que maravilha, Marcelo que fez, como vocês viram, participei hoje do programa juntamente com a Keyla, tudo de bom pra você, cara, foi maravilhoso, Keyla, muito obrigado pela oportunidade! Eu que te agradeço, gostou mesmo? Eu amei! Tá convidadíssimo pra conversar! Manda um beijo, obrigado, manda um beijo pra vocês! Gente, um beijo pra vocês, acompanha, nós vamos deixar disponibilizado também, você também disponibiliza, uma alegria ter o Pedro aqui com a gente, uma alegria ter vocês aqui também acompanhando o nosso trabalho, um beijo! Foi bem isso demais, se inscreva no canal, comenta o que você achou e até o próximo vídeo, Deus abençoe! Hummm! És tudo pra mim, meu amor, refúgio e abrigo, teu amor é essencial pra mim, teu amor é essencial pra mim...